Na aula passada nós conversamos de teorema de Ronskiano para soluções, certo? E o que dizia esse teorema? Essencialmente que, dada a equação homogênea, nós estávamos representando esta equação homogênea, desta forma, P1 de x, primeira derivada, mais P0 de x, y igual a zero. Então, dado que nós temos, dada as seguintes soluções, dado que y1 e yn são soluções, Então, nós temos duas possibilidades para esse conjunto de soluções. Ou o conjunto é todo linearmente dependente, eu posso checar isso com o Ronskiano, ou seja, ou o Ronskiano é identicamente zero, ou o Ronskiano é diferente de zero para todo x no intervalo onde os PIs são contínuos. Então, lembrem que, para o teorema de existência e unicidade, eu supus P1 de x contínuo, funções contínuas em i, no intervalo aberto i. Então, o que eu tenho? Dado que y1 e yn são soluções, duas possibilidades. O Ronskiano, se y1 e yn são linearmente dependentes, Então, o que eu sei? Que o Ronskiano dessas soluções é identicamente zero para todo x em i. Então, eu tenho isso daí. Vejam que, na realidade, esse fato vale para qualquer conjunto de funções. Esse primeiro fato aí. E, vejam, se eu tenho qualquer conjunto, se F1 e Fn são funções linearmente dependentes, significa o quê? O que é a definição de ser linearmente dependente? Isso implica que eu posso escrever uma combinação linear dessas funções, igualar a zero, sem todos os ci serem nulos. Ou seja, com ci não todos nulos, para todo x em i. Então, isso nós vimos na aula passada. Então, vejam, a partir desse fato, da definição de linearmente independentes, eu faço o seguinte, eu olho para esta função, para esta combinação e derivo. F1 linha de x, mais Cn F linha de x, igual a zero. Fn linha. E assim por diante, eu derivo n menos 1 a vezes esta combinação. Agora, o que a gente sabe, n menos 1 a vezes? O que a gente sabe sobre um sistema homogêneo? Aqui o sistema homogêneo. N incógnitas, n equações. E que é igual a zero. Qual é a solução? É a solução C1, C2, Cn igual a zero. Resolve esse sistema. Para que eu encontre outra solução, que não a C1, C2, Cn igual a zero, eu exijo que o determinante dos coeficientes, e são estes os coeficientes, para cada x, isto é um coeficiente. Então, olhando para isso, para existir solução não nula, eu exijo que o determinante dos coeficientes, quem é o determinante dos coeficientes? Nada mais do que o Ronskiano. tudo isto em x, né? Para cada x. Esse é o determinante. F, n, f1, n menos 1 em x, F, n, n menos 1 em x. Ou seja, o Ronskiano tem que ser zero para todo x em i. Então, isso vale sempre. Vale sempre. Esta primeira condição vale sempre. E a segunda condição, se y1, yn, esse conjunto, são linearmente independentes, independentes, independentes. Aí, o que é que eu tenho? Que o Ronskiano é, o Ronskiano dessas soluções é diferente de zero, e agora, isto tem que valer para todo x em i. Isso tem que ser para todo x em i. Ficou meio pequeno aí. E vejam, isso é necessário por quê? Porque me interessa encontrar essas n soluções linearmente independentes que compõem a solução geral da homogênea. Então, essa segunda, vejam, vamos supor, então, para justificar essa segunda, vamos supor que em algum ponto, que para algum ponto a em i, para algum a em i, o Ronskiano seja zero. Suponha. Que o Ronskiano seja zero para algum a em i. Bom, então, o que que eu sei? Eu vou mostrar, eu estou supondo que as soluções são linearmente independentes. Se eu tiver que o Ronskiano em algum ponto é igual a zero, eu vou chegar numa contradição. ou seja, eu vou acabar provando que elas são linearmente independentes. Então, o que significa o Ronskiano? Bom, significa que quando eu olho para o determinante F1, F não, Y1. Aqui é o Ronskiano, deixa eu escrever mais claramente, é o Ronskiano das soluções, tá? Isto não vale para qualquer função. então, aqui eu estou supondo o Ronskiano das soluções em A. Então, Y1 de A, YN em A. Este é o Ronskiano. E as derivadas até N-1 em A. Então, este determinante em A é zero. Tá certo? Este determinante é zero. bom, aí eu verifico o seguinte, então, eu estou supondo que eu tenho que esse determinante é igual a zero. Portanto, eu estou começando com um problema onde Y1, YN são soluções linearmente independentes do problema da equação estrela. Estrela é a nossa equação homogênea aqui. bom, essa equação tem os coeficientes contínuos, então, este conjunto forma uma solução para aquela equação, então, a minha solução é C1 Y1 mais CN YN ok? E se eu tenho os dados? Suponha que eu tenho os dados, eu queira resolver esta equação para Y de A igual a Y' de A igual a enésima menos uma derivada em A igual a zero. O que eu sei pelo teorema de existência e unicidade? Que existe uma tal solução em A porque A está em I, com A no intervalo. Então, existe solução para este sistema, está aqui, ou seja, eu encontro C1 e CN que satisfazem o problema de valor inicial de ordem N. Existe uma solução. Pois bem, vamos chamar essa solução específica de C1 barra Y1 mais C2 barra CN barra YN. E essa solução satisfaz os dados iniciais. Então, aqui eu sei que existe solução única. primeira derivada e enésima menos uma derivada. Ok? Muito bem, então eu tenho essa solução que satisfaz o problema. E agora, vejam, se esta solução satisfaz o problema, significa que eu estou com o seguinte sistema sendo resolvido. o C1 barra Y de A mais CN barra Y de A não, eu quero escrever desculpa, eu quero escrever isso com os Y pequenos. Então, o que que significa vamos escrever aqui Y de A ser igual a zero. Significa que C1 barra Y1 em A tudo em A mais CN barra YN em A é igual a zero. O que que significa Y' de A ser igual a zero? São os dados iniciais. Significa C1 barra Y' linha de A mais CN barra YN primeira derivada em A é igual a zero. E assim por diante até a última condição inicial que é esta daqui igual a zero que significa C1 barra YN menos 1 de A até CN YN N menos 1 de A igual a zero. Tá certo? Bom, mas eu sei que esse ronskiano é igual, ou seja, os coeficientes desse sistema é igual a zero. Foi isso que eu supus, tá? Que o coeficiente ronskiano é igual a zero. Bom, se o ronskiano é igual a zero, o que que eu estou querendo, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a minha solução, se eu defino a minha função, como eu defini a minha função como sendo CY1 de X, a minha solução, mais CN YN de X, com os dados iniciais, aqui, estes dados iniciais daqui, o que que eu acabei de provar que esta solução para todo o X é identicamente zero, porque, tá certo? Porque, então, isso daqui implica que o Y de X é identicamente zero, ou seja, contradiz o fato de que é linearmente independente, que é linearmente independente, né? Então, eu chego ao fato de que eu tenho uma solução que eu consigo zerar, porque o Y de X identicamente zero é a solução e, portanto, eu tenho que a coleção Y1 e YN é linearmente dependente, isso contradiz o fato que eu comece com um conjunto linearmente independente, ou seja, o Ronskiano ser zero me diz que este sistema tem mais de uma solução, ou seja, Y de X identicamente zero pode ser zero, o estudo aqui pode ser zero com uma escolha não nula de coeficientes dizendo que a combinação é linearmente independente, mas eu comecei supondo que são independentes, então, é uma prova por contradição, tá certo? então, vejam, resumindo, Ronskiano zero linearmente independente, Ronskiano diferente de zero para todo X em Y, nenhum pontinho pode ser zero, todos os pontos tem que ser diferentes de zero para garantir independência linear, e nós vimos vários exemplos na aula passada, tá? outra forma de ver esta mesma coisa sobre o Ronskiano ser diferente de zero é a fórmula de Abel a fórmula de Abel eu vou colocar aqui para a nossa equação estrela então, para a equação estrela logo aí acima então, para esta equação a fórmula de Abel me diz o seguinte que o Ronskiano pode ser escrito para um é um problema de valor inicial em X zero da seguinte forma elevado a essa integral e esta é a fórmula geral menos aqui é onde entra o menos Pn menos 1 de S dS esta nós vamos provar esta fórmula no caso de uma equação de ordem 2 e vendo em ordem 2 a gente já vê como que o argumento se estende o que isto me diz olhem para esta fórmula o que eu acabei de dizer que o Ronskiano eu tenho duas possibilidades aqui ou essa minha constante inicial é zero e o Ronskiano portanto é zero para todo X ou o Ronskiano nunca é zero para X em I porque a exponencial nunca se anula ela é sempre diferente de zero então é uma forma de ver que o Ronskiano é diferente de zero quando eu tenho as minhas soluções linearmente independentes então vamos checar isto no caso da equação de segunda ordem então aqui eu tenho P1 de X Y1 mais P0 de X Y igual a zero ok então vamos checar se isto é verdade eu vou derivar os dois lados desta fórmula então derivando essa fórmula de Abel olha o que que acontece eu tenho W' de X de um lado aqui o WX0 constante é um determinante de funções das funções soluções no ponto X0 e aqui a derivada da exponencial que é ela própria regra da cadeia então é ela própria de X0 a X aqui como eu estou no caso de dimensão ou de ordem dois este coeficiente é menos P1 de S tá para esta equação daqui este coeficiente então eu coloco menos P1 de S D S vezes a derivada desta integral qual que é a derivada desta integral teorema fundamental do cálculo a derivada da integral definida por X é o integrando em X então vezes aqui eu coloco menos P1 de X ok então eu derivo e eu obtenho isso daí agora eu verifico que isto quem que é isto daqui isto daqui nada mais é do que W então aqui é o W de X então eu cheguei numa equação olha que interessante numa equação que é a seguinte equação W' de X é igual a menos P1 de X W de X certo será que bom e eu estou querendo provar que de fato se essa equação fórmula de Abel é verdadeira as suas derivadas tem que ser iguais então eu tenho que provar essa igualdade será que essa igualdade é verdadeira bom ela deve ela faz muito sentido porque é uma equação de primeira ordem né aqui é o fator integrante tá muito bom mas nós sabemos quem é W' de X e nós sabemos quem é W' de X é um determinante que determinante Y1 Y2 Y' Y2' isto nada mais é do que Y1 Y2' menos Y2 Y1' tá certo então nós sabemos isso eu sei derivar isto daqui na realidade para o caso geral o que a gente usa é o fato sobre a derivada de determinantes a derivada de determinantes na realidade pode ser vista assim determinantes de funções né é derivar é a soma da derivada de é a soma de determinantes onde em cada determinante eu estou derivando uma linha então por exemplo eu derivo a primeira linha aqui nem será necessário usar esse fato porque a gente deriva aquilo e acabou-se portanto linhas iguais o determinante é zero mas agora eu derivo a segunda linha e portanto isto daqui é Y1 Y2' duas linhas menos Y2' Y1' duas linhas é uma propriedade de derivada de determinantes de funções né agora será que é verdade? vamos checar agora se a derivada disto é de fato isto daqui então só por curiosidade vamos fazer o DDX do Rouskiano ou seja é o DDX daquela diferença Y1 Y2' menos Y1' Y2 vamos derivar isto pela regra do produto eu obtenho quatro termos então dois para cá e dois para cá então eu tenho Y1' Y2' menos Y1' Y2' então a derivada deste termo pela regra do produto é este agora menos a derivada aqui Y2' Y2' mais oi? regra do produto nota 10 obviamente isso mesmo obrigada isso regra do produto aqui soma agora subtrai regra do produto aqui Y1' são duas linhas Y2' mais Y1' Y2' este cancela com este opa Y1' 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 Y2' mais Y1' Y1' é exatamente é a segunda derivada desse vezes e aqui aqui nós temos a segunda derivada desse ou seja a derivada deste vezes esse mais a derivada do Y2' vezes Y' este termo está com sinal menos cancela com esse o que que sobra sobra Y1' Y2' menos Y1' Y2' que nada mais é do que isto daqui está certo então no caso geral vocês usam essa propriedade de determinantes para ficar mais fácil aqui nem precisa na realidade a gente só deriva aqui e observa isso ali muito bem agora eu volto na equação e substituo o que eu acabei de encontrar para o Rouskiano tá então quando eu substituo nessa fórmula o que eu acabei de achar quem é o W' então vamos escrever W' é Y1 Y2' menos Y1' Y2' isso é igual a quem a menos P1 de X que multiplica o W e o W está aqui em cima Y1' Y2' menos Y1' Y2' e a minha pergunta é será que essas duas coisas são iguais? eu tenho que checar que são iguais muito bem mas eu sei que Y1' Y2' resolvem a equação de ordem 2 resolvem a equação de ordem 2 e quem é a equação de ordem 2? a equação de ordem 2 então a equação que nós estamos considerando é Y2' mais P1' de X Y' mais P0' de X Y igual a zero e eu sei que a minha solução Y1' e Y2' são soluções estou supondo que elas são linearmente independentes muito bem então agora eu simplesmente passo este termo para cá e chego na seguinte equação juntando este termo com este eu fatoro Y1' e o que que sobra? Y2' duas linhas mais P1' de X Y2' agora eu fatoro junto estes dois termos passo este para o lado esquerdo e o que que eu tenho? Menos e eu sei que eu posso fatorar destes dois termos Y2 então eu fatoro Y2' e eu tenho Y2' menos com menos mais passo para cá é menos então esse menos é distribuído aí e aí eu tenho P1' de X Y1' e quem que é isto daqui eu sei que se eu substituo dois aqui dois aqui dois aqui eu encontro zero então este termo daqui este termo daqui nada mais é este termo daqui nada mais é do que menos P0 Y2 e este termo daqui pela mesma razão se eu substituo um aqui este termo daqui é menos P0 Y1' E agora menos P0 Y1' Y2 mais P0 Y1' Y2 igual a zero e isso prova a fórmula de Abel tá certo que eu provei que de fato esta igualdade vale então gente os ronskianos são fundamentais para garantir que nós encontramos a solução tá então essa com isso eu acho que a gente fecha essa parte teórica das equações lineares a existência e unicidade de solução e nós vimos na aula passada que a solução da equação linear não apenas da homogênea mas da equação desta equação daqui com F de X se decompõe encontrar a solução da homogênea associada ou seja com zero mais a solução particular então nas próximas aulas o que que nós vamos fazer encontrar técnicas para resolver equações homogêneas primeiro depois encontrar técnicas para encontrar a solução particular da não homogênea da que tem o F de X como encontrar uma solução particular pronto aí eu junto as duas coisas a solução complementar que é a solução da homogênea associada mais a particular então agora vamos para essas técnicas então como eu disse sempre nós consideramos o caso mais simples primeiro e qual é esse caso quando estes coeficientes são constantes então vamos olhar para equações lineares de coeficientes constantes portanto quem é I nesse caso se os coeficientes são constantes é contínuo em toda reta né então I é a reta I homogêneas então esse é o nosso próximo tópico resolver essas equações então equações lineares homogêneas de coeficientes constantes então a nossa equação estrela vira a seguinte equação y n mais agora é um número não mais uma função um número uma constante y n menos 1 mais a 1 primeira derivada mais a zero y igual a zero vejam eu imaginem uma função que eu tenho que derivar n vezes somar com a sua derivada n menos 1 vezes e assim por diante simplesmente olhando para constantes e conseguir um zero no final exponencial eu tenho que ter um jeito de zerar então a candidata solução é uma exponencial vamos ver toda vez que eu tenho uma candidata solução o que nós temos que fazer é derivar e substituir dentro da equação tá certo por que que a exponencial é interessante vejam a propriedade de derivada da exponencial se eu derivo eu obtenho a mesma função de volta mas pela regra da cadeia aparece um fator r ok deriva novamente r2 deriva n vezes quantos fatores r aparecem n rn elevado a rx ótimo agora eu pego essa exponencial e as suas derivadas e substituo dentro da equação e o que vai acontecer para cada termo nesta soma aparece um exponencial em cada termo nessa soma e portanto eu posso fatorar essa exponencial então substituindo na equação o que que a gente tem rn elevado a rx mais a n menos 1 r elevado a n menos 1 elevado a rx e assim por diante mais a 1 r elevado a rx mais a zero elevado a rx e tudo isso é zero eu substituí dentro da equação fatora o elevado a rx agora sim o que que sobra sobra rn mais an menos 1 rn menos 1 mais a 1r mais a zero e tudo isso precisa ser zero agora eu tenho um produto o produto é zero portanto um dos fatores menos menos um dos fatores tem que ser zero a exponencial pode ser zero não pode então quem que tem que ser zero isto daqui eu tenho que descobrir o r que ou os rs que zeram este polinômio de grau n então como isto é sempre diferente de zero quem tem que ser zero é este polinômio de grau n que é chamado este polinômio é chamado equação característica então também é conhecido como a equação característica agora pelo teorema fundamental da álgebra todo polinômio de grau n possui n raízes n raízes essas raízes podem ser o que todas diferentes uma das outras então seria o caso o primeiro caso todas distintas ou pode aparecer como raiz uma raiz com uma certa multiplicidade não é por exemplo r menos um tudo ao quadrado r igual um tem multiplicidade dois né e também podem aparecer raízes complexas tá mas o importante é que nós temos n raízes com multiplicidade podendo ter multiplicidade então vamos estudar esses casos o mais simples é o caso em que eu tenho n raízes distintas porque quantas soluções que eu preciso linearmente independentes se a ordem da equação é n eu preciso de n raízes linearmente independentes então n é então caso 1 a equação característica possui n raízes distintas e reais tá caso 1 e reais eu não quero complexas no meio tá então quem que é a minha solução y de x se essas raízes são r1 rn elevado a r1x constante arbitrária mais c2 a segunda raiz mais cn rnx exemplos y duas linhas mais 2y linha menos 8y igual a zero então o que que nós fazemos coeficientes constantes e elevado a rx candidato a solução então eu sei que a segunda derivada desta candidato a solução é r ao quadrado elevado a rx mais quem é a primeira derivada r elevado a rx menos 8 elevado a rx tudo isso igual a zero aí o que que nós fazemos fatoramos o e elevado a rx e sobra a equação característica de grau 2 então eu resolvo a equação característica quando eu resolvo a equação característica para encontrar estas raízes eu tenho que as raízes são menos 2 mais ou menos 4 menos 4ac mais 32 sobre 2 portanto isto daqui é 6 eu tenho que as minhas raízes são menos 1 mais ou menos 3 então r1 igual a menos 4 e r2 igual a 2 então a solução eu preciso de duas soluções linearmente independentes uma será elevado a menos 4x e a outra elevado a 2x então nós temos aqui que a nossa solução para esse exemplo c1 elevado a menos 4x mais c2 elevado a 2x que é fácil eu ver que são linearmente independentes né primeiro 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4